Juntos, a gente volta aqui no Jornal da Itatiaia, atualizando as informações da tragédia em decorrência das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. O repórter Mardélio Couto está em Porto Alegre e traz mais informações pra gente. As suas últimas observações e impressões nesta manhã de quinta-feira, Mardélio. Kátia, eu estou aqui ouvindo, se eu tenho boas notícias, apesar da chuva que a gente registrou ontem aqui na Itatiaia, por volta de três horas à tarde, aqui nas imediações do Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Apesar dessa chuva, isso não foi o suficiente para elevar o nível do Guaíba, que está reduzindo o nível a todo momento. Informação atualizada agora pela Prefeitura de Porto Alegre, neste momento, o Rio Guaíba em 5,06. Ainda está acima da cota de inundação, a cota de inundação é de três metros, mas a gente observa uma queda. Quando a nossa reportagem chegou aqui em Porto Alegre, o Guaíba chegou a atingir 5,30 e agora 5,06%. Ele ainda está acima da cota de inundação. Quem está na live nos acompanha. Para quem está apenas no rádio, eu vou descrevendo. No local onde eu estou aqui, tem uma área de diversão, uma área de entretenimento aqui na área conhecida como Parque do Pontal. E atrás aqui tem uma área de um parquinho de diversão para crianças, onde pais brincam com os filhos. E em vários locais aqui não dá para ver sequer os brinquedos, porque a água ainda toma conta de tudo. Em alguns pontos aqui, árvores de 3, 4, até 5 metros, a água batendo na copa das árvores. Então, o rio ainda é acima da cota de inundação, repito, cota de inundação de 3 metros, o rio em 5,06. Ainda é grave, mas a gente observa uma redução nessa gravidade. Neste momento, Eustáquio e Cátia descrevendo aqui para o ouvinte, faz muito frio aqui em Porto Alegre. A temperatura nos termômetros é de 16 graus, mas a sensação térmica é aqui muito intensa, sentindo muito frio. Eu tive que colocar agora uma roupa térmica, ainda estou sentindo muito frio nas extremidades, na ponta dos dedos, na ponta do nariz, também nos pés, mesmo com a roupa térmica. Se está frio aqui, as margens do Guaíba, imagina o que os brigadistas, os voluntários, os bombeiros vão enfrentar daqui a pouco, já que dentro de alguns minutos eles vão retomar mais um dia de buscas. 130 desaparecidos ainda no Rio Grande do Sul, sem mortes confirmadas. Esse é o trabalho por aqui e a Itatiaia segue acompanhando tudo de perto.